A noite sonhei contigo E não tava dormindo Justo ao contrário Estava bem desperto Sonhei que não fazia O menor esforço Para que te entregasses Em ti já estava imerso Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada Mais que tempo Sofrer com tanta angústia Por coisas tão pequenas Gastar essa energia Assim não vale a pena Quem dera me livrar Para sempre de mim Quem dera me livrar Para sempre de mim Quem dera me livrar Que lindo que é sonhar E não te custa nada mais Quem dera me livrar Quem dera me livrar Eu te custo E não me livrar Que lindo que é sonhar E não me livrar E não me livrar É assim que eu te custo Obrigado.